Abertura Pela fé Do vazio Foi criado Pela palavra De Deus Pela fé Somos justificados Pela fé Dia a dia Transformados Crendo em Jesus Filho de Deus Somos Feitos Filhos De Deus Levantamos Nosso olhar A Jesus O autor Da nossa fé Prosseguimos Sem olhar Pra trás Pra A recompensa Conquistar Em Jesus Pela fé Pela fé Os cativos São libertos Pela fé Os doentes São curados Pelo poder Que há Em Jesus Jesus Pela Pela fé Na fraqueza Somos fortes Pela fé Não tememos Não tememos A morte Crendo naquele Que venceu Crendo em Jesus Crendo em Jesus Filho De Deus Crendo em Jesus A recompensa A recompensa Conquistar Levantamos Nosso olhar A Jesus O autor Da nossa fé É Prosseguimos Prosseguimos Sem olhar Pra trás Da recompensa Conquistar Em Jesus Nosso redentor Nosso redentor Nosso redentor Vivo está E na terra Se levantará Nosso redentor Vivo está E na terra Se levantará Nosso redentor Nosso redentor Nosso redentor Vivo está E na terra Se levantará Se levantará Nossa fé está Firmada Sobre a rocha Que permanecerá Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, é da nossa rocha Inabalável Rocha inabalável Rocha inabalável Rocha inabalável Levantamos Nosso olhar A Jesus O autor Da nossa fé Prosseguimos Sem olhar Pra trás Pra recompensa Conquistar Conquistar Em Jesus Oh, Jesus Essa É a nossa herança Jesus Jesus Levanta as suas mãos, Senhor Faça as suas aulas Faça as suas aulas A nossa fé Prosseguimos Sem olhar Pra trás Pra recompensa Conquistar Em Jesus Amém 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 Amém